Presidente, senhoras e senhores parlamentares, servidores, todos que acompanham esta sessão, o PSOL valoriza muito o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Um banco de fomento, um banco que, como diz o seu próprio nome, tem que ter um papel fundamental no desenvolvimento com justiça social, com inclusão. Por isso, o objetivo, o mérito, o fim, tem que estar combinado com o meio. Eu sempre repito uma frase do Norberto Bobbio, que foi senador até na Itália, que dizia o seguinte, a democracia é um regime da transparência e nela não pode haver qualquer segredo. Ao dizer sim a esta emenda, o PSOL quer lembrar que boa parte dos financiamentos do BNDES advém de empréstimos e recursos do Tesouro Nacional, ou seja, de dinheiro público, que vem dos impostos que a população paga, daquilo que é gerado e recolhido como imposto pela população brasileira, pelo povo brasileiro. Daí, se reforçar essa ideia da transparência total, plena, e afrontar essa regra de ouro, do sigilo que o mercado financeiro impõe, isso é muito importante. Eu fico um pouco espantado como alguns parlamentares de partidos, pelo menos nominalmente de esquerda, venham dizer que é um absurdo essa transparência, que o sigilo das operações financeiras tem que ser preservado. No mundo não, no mundo de hoje, do capital financeirizado, esse sigilo permite toda sorte de acumulação indevida. Como nós queremos um banco de desenvolvimento econômico e social sob controle público, nós consideramos essa emenda muito positiva. Daí o nosso voto sim. Por fim, senhor presidente, ainda dentro do tempo de líder, quero chamar a atenção de todos os colegas para algo que me preocupa bastante e vai preocupar todos nós. Hoje, na Comissão Especial da Reforma Política, foi apresentado o relatório, o deputado Marcelo Crasto. E há três pontos muito preocupantes, que vão na contramão daquilo que é quase que unânime em relação à urgência de modificações no sistema político e partidário. Abuso e predomínio do poder econômico, degradação e apequenamento dos partidos, falta de liberdade para pluralidade partidária. Pois bem, o que esse relatório traz é o sistema eleitoral do distritão, segundo soube, só existe no Afeganistão. Não tem problema se fosse só no Afeganistão, no Gabão, no Turquestão, ou no Japão, como já aconteceu e logo foi eliminado. Ele simplesmente mata a ideia de partido. Será a guerra de todos contra todos, abuso do poder econômico, quem se classificar entra, o voto da legenda, o voto partidário morre. Só para falar um comentário breve, nós vamos debater isso na comissão. Segundo lugar, constitucionaliza o financiamento empresarial. Para partidos, nós vamos ter partidos bancados por mineradoras, empreiteiras e tal, isso é péssimo para a democracia, porque pessoa jurídica não é cidadã. Vídeo que está acontecendo aí na Lava Jato. E por fim, na regra da cláusula de barreira, hoje, 12 partidos aqui estariam devidamente estrangulados. Para concluir, deputado. E isso é bom lembrar o seguinte, é verdade, há partidos pequenos que se vendem que são de aluguel, mas eles fazem isso porque os partidos grandes os compram, muitas vezes. são de aluguel. E o que são?